É possível estar perdido dentro da igreja? Estamos realmente no tempo do fim? Qual nossa identidade? E o que estamos fazendo para receber o selo de Deus? No tema de hoje, Maísa Ribeiro aborda a reforma e o reavivamento através de uma perspectiva dos eventos dos últimos dias. Que ninguém fique sem ler. Não converse, querida, em nome de Jesus. Só leia. Verso 15, 16 e 17. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça quando? Nem no inverno, nem no sábado. Por quê? Verso 21. Pois haverá então, tão grande aflição, qual nunca houve, desde o princípio do mundo, e nunca haverá jamais. Olhe para cá. Vocês viram que Deus chamou de princípio das dores? Ai ele disse que vai ter uma pior. Gente, é a angústia prévia e o grande tempo de angústia. São dois tempos diferentes. Estamos no tempo de angústia prévia. Virá o tempo de angústia qual nunca houve. Agora olhe bem. Vai chegar a hora que você vai ter que correr daqui? Sim ou não? Para onde? Eu vou te fazer a pergunta de novo. Vamos ser reais e sinceros? Você vai ter que fugir para onde? Para onde? Para onde, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiria viver no meio do mato? Vai ter que fugir para lá. Irmãos, eu estou fazendo uma pergunta séria. Porque aqui na palavra de Deus que nós queremos, está escrito que você vai ter que correr. E só tem duas chances. Ou você vai estar correndo atrás de alguém, ou de alguém. Certo? Para onde você vai? Eu preciso te contar uma coisa aqui. Qual é o último lugar onde o adventismo será praticado? Nas montanhas, irmãos. Difícil será encontrar um adventista na cidade. Muito difícil. Todos os adventistas que ficarem nas cidades. O que faz consequência? Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando eu morava lá nos Estados Unidos e o governo dizia bem assim, vai passar um furacão, bem aqui onde a gente mora. E aquele furacão terrível passava. E eu me lembro que nós nos enfiamos dentro de uma casa e era instruído que nós colocássemos madeira em todas as janelas. E pregássemos com o prego. E então nós olhávamos para fora, aquela cidade linda, e prendíamos tudo com madeira nas janelas, nas portas. E ficava trancado dentro de casa, com uma quantidade bem grande de comida e lanterna, porque a luz elétrica ia acabar provavelmente. Quando então passava aquele momento, o olho do furacão ia embora, você saía lá fora, você não encontrava mais a cidade. Tudo tinha acabado. As árvores tinham mudado de lugar, casas inteiras destruídas, tudo estraçalhado. Que incrível! E se eu não tivesse seguido o que o governo disse? Eu te pergunto, o que a palavra de Deus está dizendo para você que vai acontecer? Você, como adventista do sétimo dia, já sabe que vai ter que ir para a montanha. Você está pronto para ir? Aliás, há quantos anos atrás Deus nos disse para não morarmos nas cidades? Responda. Há quantos anos Deus disse não more nas cidades? Deus nos disse que as cidades vão ser advertidas, não porque a gente vai morar no meio delas. Deus disse que as cidades vão ser advertidas, morando no campo e vindo pregar nelas. Essa foi a orientação de Deus. Eu te pergunto, quanto você acredita mesmo da palavra de Deus? De verdade mesmo. Se você acredita, siga. Agora, que hora é a hora de ir para as montanhas? Morar no campo você já tinha que estar morando. Não deveria morar na cidade de jeito nenhum. Essa é a verdade, orientação de Deus, não minha. Mas quando que a gente vai precisar ir morar nas montanhas? Leia o verso 15, por favor. Já que você acha que tem tanta opinião para dar, leia o verso 15 em nome de Jesus. O que diz o verso 15? Portanto, leia o verso 15 em nome de Jesus, leia. Portanto, quando vir diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para onde? Ok, agora olhe para cá. Jesus disse que vai chegar uma hora que você vai ter que sair das cidades pequenininhas para o campo, para as montanhas. Olha para cá. Qual é esse tempo? Sim, claramente, Jesus disse no verso 15. Quando vira a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? O que é a abominação da desolação, irmãos? O que é a abominação da desolação? Vocês não acham que essa resposta de Deus, Jesus ainda disse, aquela de que falou o profeta? Olha para cá. Por que vocês acham que nós não estamos respondendo em coro? Porque não sabemos. E por que não sabemos? Você sabe por que não sabemos? Porque sabemos muito da vida de Britney Spears. Vou perguntar uma coisa que eu não quero que você me responda. Aquilo que Deus deixou claro que seu povo deveria estar sabendo de coro, nós não sabemos. A hora que eu clique para você se mandar, nós não sabemos. Se acontecer, você nem sabe. Está certo? Sim ou não? Agora olhe bem. Irmãos, sejam bem sinceros. Bem sinceros. Estamos nos preparando mais para viver nesse mundo ou no céu? Verdadeiramente. Gastamos mais tempo com as coisas do céu daqui. Gente, até isso que Jesus deu até a dica lá no livro do profeta Daniel. Nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque não estudamos. Porque não nos importamos. Irmãos, vocês precisam aprender isso. Sim ou não? E eu vou dizer uma coisa a você. Para piorar, são sinais da volta de Jesus. São ou não são? Me mostra qual desses não está acontecendo. Todos estão acontecendo? Sim ou não? Só que tem um sinal que ainda falta acontecer. Um sinal que não é do clima. Deus disse que o clima ia estar no inferno. Que a política ia estar no inferno. Que a saúde das pessoas ia estar no inferno. Que as relações sociais iam estar no inferno. Sim ou não? Sim ou não? Está. Só que tem um último sinal que a gente nunca olha. Quando a gente fala em sinal da volta de Jesus, nós nos esquecemos de um. Sabe qual é? Vira a página e veja Mateus 25. Qual é o sinal da volta de Jesus que o mundo nunca observa? Que o mundo nunca olha, nunca vê. Preste atenção nessa parte agora. Que para poder estudar isso eu preciso abaixar a cabeça e orar de novo com você. Você vai precisar entender algo agora muito sério que você não entenderá o que vamos estudar à tarde se você não entender essa parte. Abaixa sua cabeça agora em nome de Jesus e clame a Deus para me ajudar. Abaixa os olhos. Santo Deus e Pai de amor que estás nos céus, o que vamos estudar agora é algo seríssimo para a tua igreja. Eu te imploro em nome de Jesus que não permita que nenhum de nós se encha de sua própria sabedoria. Não permita que Satanás nos roube a verdade, Senhor. Consiga Pai de amor nesse momento espaço em nosso coração e mente. E realiza a tua santa obra em nosso coração e vida. E que a tua palavra aberta seja guia, seguro para o que precisamos entender. Em nome de Jesus. Amém. Veja que em Mateus capítulo 24, Deus está seguindo toda uma linha de raciocínio sobre sinais de sua volta. A pergunta dos discípulos. Mas existe um sinal que nunca ninguém fala. É Mateus 25, que é a continuação do mesmo sermão. Abre a tua Bíblia e leia. Mateus 25. Então, o reino dos céus, o que que diz aí? Será semelhante ao quê? Dez virgens. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Olha pra cá, por favor. Qual Bíblia diz noivo? Levanta a mão. Pode abaixar. Qual Bíblia diz esposo? Levanta a mão. Tem diferença entre noivo e esposo? Sim ou não? Sim, claro que tem. Você sabia que a tradução correta não é noivo? É esposo. E nós temos a maioria como tradução noivo. Todo lugar que tiver escrito noivo aí na sua Bíblia, coloque a palavra esposo. Sabe por quê? Olhe pra cá. Leia de novo o verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a quantas virgens? Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olhe pra cá, por favor. Irmãos, mulher na profecia é? Só que essa igreja aqui é a igreja virgem. Quem é a única igreja virgem na face da Terra? Eu quero ouvir, fala. Ok. Essa parte da Bíblia não é pra nenhuma outra, é só pra virgens. O que significa uma igreja virgem? É pura. É que ela não permite, olha bem a definição. Uma igreja pura é aquela que não permite entrar no seu corpo de doutrinas, nada que não seja do esposo. Quem é o esposo da igreja? Jesus. Se tiver alguma coisa na religião que uma pessoa segue que não é bíblico, por exemplo, a guarda do domingo. A guarda do domingo não é bíblica. As igrejas que guardam o domingo, elas estão seguindo um edito humano e satânico, porque era o dia de adoração ao sol. Você tem que pensar nisso. Se você está numa igreja dessa equivocada, tem que sair hoje de lá. Ouviu o que eu estou lhe dizendo? Isso é muito sério. Agora, aqui em Mateus 25 fala de igrejas virgens. Quando uma igreja deixa entrar no seu corpo algo que não é do seu marido, como é que na Bíblia ela é chamada? Como, queridos? Prostituta. Você entendeu a seriedade? Com Deus não tem meio termo. Ou é limpa ou não é. Agora preste atenção que eu vou falar. Olha pra cá, ninguém pensando em nada agora, só nisso. Se eu te der um copo de água limpa, cristalina, mineral, com 99% de água pura e 1% de esgoto, você bebe? Por que não? Ah, é? Pois assim é a igreja de Deus. A igreja de Deus, pra ser virgem, ela tem que ser 100% virgem. Irmãos, quantas divisões nós temos no mundo? Você não sabe? Lição de casa. Por que aqui está escrito que são 10 virgens? Quantas divisões nós temos no mundo, irmãos? Você tem que ir atrás disso. E então, olhe bem que coisa interessante. As 10 virgens saíram, pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Quem é o esposo? Quem é a virgem? E o que é que é a lâmpada? Como que você pode provar isso? Aonde está escrito isso? Salmo 119, 105. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, olhe pra cá. Diz que as 10 virgens tinham o que na mão? A lâmpada. E estavam indo ao encontro de quem? Do noivo. Quem que é o esposo? Quem que é o esposo? Cristo. E por que eu sei que ele é esposo e não noivo? Olha pra cá. Olha bem. Quando Jesus voltar, ele não vem como noivo. Ele já vem como um esposo. E por que ele vem como esposo? Porque ele não vai vir para ainda fazer você ser dele. Ele só vem buscar aquilo que já vai ser dele. Você está ouvindo? Por isso que agora Jesus está no lugar santíssimo, vendo quem faz parte do corpo da noiva. Quem faz parte do corpo da sua esposa para ele vir buscar. Entendeu? Quando ele vier, ele não vem buscar algo que ainda vai ser dele. Ele irá buscar algo que já vai ser dele. Está entendido? Não é que você vai ser do Senhor. Você já é de Deus. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Quando que Jesus comprou você? Ele resgatou você. Olha bem o que eu vou precisar te explicar. Você não vai conseguir salvar-se. Não adianta orar a Deus pedindo, Senhor me salve. Não existe isso. Você já está salvo. Deixa eu te perguntar de novo. Você está salvo, sim ou não? Sim. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Isso foi o que Jesus fez. Irmão, no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele salvou você da penalidade do pecado. Você está salvo. Ele já morreu a morte, a segunda morte que você tinha que morrer. O máximo que você pode morrer é a primeira da qual Jesus vai te ressuscitar. Está entendido? Sim ou não? Sim. Mas quando ele subiu para o lugar santíssimo, ele está salvando você. Já foi salvo e está salvando o quê? Do poder do pecado. Você não precisa ser escravo do poder do pecado. Pecado nenhum pode mandar em você. Porque se você orar para Jesus no lugar santíssimo e aprenda de hoje em diante a orar para Jesus direto para o lugar santíssimo. Ouviu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Quando fizer suas orações, pense no lugar santíssimo, não na cruz. Lá no lugar santíssimo é que você pede forças para que o Senhor te mande para você vencer o pecado na sua vida. Portanto, Jesus já te salvou na cruz do Calvário e está te salvando hoje no lugar santíssimo. E quando vier, vai te salvar do quê? Não mais do poder do pecado. Vai te salvar da presença do pecado. Você vai sair do pecado para sempre. Amém, queridos? Sim. Então, raciocina isso. Então, eu te pergunto, você está salvo? Sim ou não? Sim. Ok. Onde é que acontece o casamento do povo de Deus? Irmãos, olhe bem. Você tem que casar com Jesus. Aonde acontece o casamento? As bodas? Dê uma olhadinha nisso aqui, por favor. Presta atenção nisso que nós estamos lendo aqui. Foi-me indicado, leia, o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, é o primeiro. Qual é a mensagem do terceiro anjo, irmãos? Perfeito. Muito bem. Então, olha. Primeira diz. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das aves. Não é que ele vai julgar. Já está julgando. É chegada a hora do juízo. Segunda mensagem. Caiu, caiu, Babilônia. Que a todas as nações tem dado a beber o vinho da ira da sua prostituição. Dizendo que todas as igrejas que são Babilônia, que aceitam coisas que não é da Bíblia, elas são Babilônia. Estão caídas. A terceira mensagem diz. Se alguém... Ó, é uma ameaça. Aliás, a parte da Bíblia mais dura é uma ameaça. Diz. Se alguém adorar a Bíblia, adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do cordeiro. Olha pra mim, por favor. Quando você pregar essa mensagem, e terá que pregar, você ouviu o que eu estou dizendo? Você tem coragem de dizer para as pessoas que elas estão adorando a besta? Quem que é a besta? Você tem que dizer. Se você não tem coragem nem de dizer aqui na igreja que ninguém vai te matar, o que dirá na frente das pessoas? E ainda pensamos dizer assim, ó, ó, não fala não, porque falar isso vai magoar as pessoas. Não é assim que você pensa? Pois eu vou te dizer uma coisa. Nada convence mais do que a verdade. Por que a gente vai ter que tirar das pessoas a verdade? Elas têm que saber que estão adorando o que nunca deveria ser adorado. Agora, pregar a mensagem do terceiro anjo vai enraivecer pessoas e outras vai dar alegria. Leia isso aqui agora, por favor. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. Continua. O poder, leia. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a obra a hora de prova que diante deles estava. Continua. Tinham recebido a chuva seródia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimaram vívido testemunho. Continua. É vocês agora. Tinha soado por toda parte e havia instigado e enravecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos aceleradamente de um lado para o outro do céu. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam o quê? Olha, Deus numera os salvos e sela eles. Quem é este anjo com tinteiro de escrivão a cintura? Não é Jesus, viu? Quem é este? Você tem que saber. Hoje à tarde vamos estudar isso também. Avante. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os dez mandamentos, lançaram o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hóstia angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração. Continuiu injusto fazendo injustiça. Continuiu imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o justo continue a santificar-se. Olha agora essa parte. Aqui é esclarecedor demais. O que está escrito aí? Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. E enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir por quem? Avante. Lê mais um pedacinho. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo, e apagado seus pecados. Os súditos... Lê. Lê isso aqui. Isso aqui é demais. Os súditos do reino estavam completos. Apagou o reino e apagou o reino. Quando? Quando Jesus está dentro do santuário. Não quando ele sair. Quando é que Jesus casa com você e comigo? Quando ele está dentro de onde? Por isso que Jesus quando voltar não vem sendo seu noivo, vem sendo seu marido. Já casou com você. Por isso que agora ele está olhando nome por nome para ver quem faz parte do corpo da esposa. Não, olha, algumas pessoas mentem para nós dizendo que quando Jesus voltar ele vai julgar. Quantos de vocês já ouviram dizer que quando Jesus voltar vai julgar o planeta? Levanta a mão. Isso é mentira. Quando Jesus voltar é porque ele já julgou. Está entendido? Sim ou não? Sim. E ele só vai voltar porque já julgou. Já resolveu o problema da terra. Agora leia de novo aqui. Quem que vai ser primeiro julgado no planeta? Irmãos, olhem para mim aqui agora. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Vocês vão tomar um susto agora. Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo e começou a julgar os mortos. Foi isso ou não foi? Sim ou não? Sim. Quando ele terminar de julgar os mortos, santos, vai começar a julgar que povo na terra? Claro. De que vivos? Irmãos, quais vivos ele vai julgar primeiro? Que grupo? Irmãos, presta atenção. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Antes, coloca um papelzinho em Mateus 25 e vai para 1 Pedro 4. Vai lá. Lá no finalzinho da Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 4. 1 Pedro 4. Por favor. 1 Pedro 4. Seja bem rápido a abrir a sua Bíblia. Queridos, quando uma pessoa vem à igreja sem a Bíblia, ela tem um problema terrível. Porque ela é obrigada a acreditar em mim. Mas quando ela lê na Bíblia, ela vai ter que brigar com Deus. Porque não é minha interpretação. Leia em 1 Pedro 4, verso 17. O que Deus diz aí? Pois já é tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olhe para cá. Quem é o povo que é a casa de Deus hoje? Quem é, irmãos? Vocês estão com medo de falar. Como é o nome desse povo? É o nome desse povo. Que não tem doutrinas falsas, irmãos. Só tem doutrina verdadeira. Agora, olhe para cá. Quem que Deus vai julgar primeiro, antes dos outros? O que que isso significa? Eu vou pedir uma coisa para você agora, muito séria. Que Deus te ajude nesses últimos minutos que nós temos para pregar agora de manhã. Para você entender o que você vai ler agora. Se Deus vai julgar primeiro a igreja adventista, depois ele vai passar para outras pessoas de fora. Olha bem o que você vai entender. Alguns adventistas apostatados estão esperando chegar o decreto dominical para voltar para a igreja. Eu preciso dizer o que eu vou falar agora. E eu sei que eu vou sofrer sanções por dizer o que eu vou dizer, mas eu vou falar. Irmãos, os adventistas que esperarem o decreto dominical para voltar, não vão ter mais chance. Aqueles que estão esperando que aconteça alguma coisa aqui dentro da igreja, para eles voltarem achando que ainda tem tempo, olha o que vai acontecer. Leia isso aqui comigo. Ser membro da igreja não é garantia de? É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Avante. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, o que vai acontecer? Serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Novos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Quem são esses novos que vão ocupar o lugar dos que se retiram? Olha pra mim aqui um pouquinho. Irmãos, tem gente das outras igrejas orando e clamando a noite toda pra Deus mostrar a verdade pra eles. Você sabia? Que tem gente que realmente dá valor pra Jesus e não são dessa igreja? Sabiam disso? Tem gente indo, subindo montanhas e clamando a Deus em cima das montanhas, pedindo, Senhor, me salva, me mostra a tua verdade, Senhor, em nome de Jesus, realiza a tua obra na minha vida. Gente, irmãos, tem pessoas tão sinceras. Você sabia que tem uma igreja que eu não vou dizer o nome dela? Que eles têm cerca de quatro mil, quatro mil e poucos jovens. E todos eles, ó, eu vou falar isso com muito orgulho, muita alegria. Todos eles fizeram voto de castidade. O que é isso? Não vão deixar ninguém tocar no corpo deles até casamento. Vocês querem saber o que é o voto que eles fazem? O nome do voto é a corte. E eles, as moças e os rapazes, fizeram um voto a Deus que nem beijo na boca vão dar até o dia de casar. De que povo? De que povo, querido? Quando eu digo isso aqui no nosso meio, me levaram no lugar lá pra pregar pra quatro mil jovens. Sério? Maísa, prega aí. E então eu falei sobre isso. Sabe o que os jovens falaram? Eu não, eu que não vou fazer isso. Como? No povo de Deus, dizendo que não vai fazer isso? Prefere o quê? Vestir uma roupa bem sensual e sair por aí e dizer assim, eu sou sensual? Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Para pra pensar. Alguns vão tomar o lugar daqueles que saem das fileiras. Que estão só sentados no banco, mas não estão na igreja. Presta atenção. Alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Quem? Os descuidosos e indiferentes. Que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas. E o seu lugar foi imediatamente preenchido por quem? Pelos que aceitavam a verdade e a elas se filiavam. Opa! Alguns tomando o lugar de quem estava aqui já? Agora se assuste com essa parte. Irmãos, toda a concentração é pouco para entender isso aqui agora. Leia isso. Os lugares vagos nas fileiras. Não é o lugar da igreja. São as fileiras de onde? Lá nos livros do céu, irmãos. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Hoje à tarde você vai entender o que é a hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo... Leia isso agora. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus É o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. E sua mão... Seu coração compassivo se internece. E a mão do Senhor ainda está estendida para salvar... Como é que é? O que você acabou de ler? Que a mão do Senhor vai estar estendida para alguns e a porta vai estar fechada para outros? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vai estar a porta fechada para algumas pessoas e aberta para outras? Não. Irmãos, o que está escrito aqui? Você acabou de ler. Sim. Isso aqui fui eu que escrevi? Responda. Não. O que está escrito aí? Leia de novo. Por isso eu estou pedindo que você preste atenção. Leia de novo ali. O Senhor olhará para eles com ternura. Eles quem? Os que estão clamando e ninguém vai levar a mensagem para eles. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se internece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar... O que é isso aí? A porta fechada para quem? Quem são os que não querem entrar? Muito bem. Irmãos, deixa eu olhar aqui e dizer uma coisa a vocês. Vocês acham que Deus vai buscar quem não sabe nada de santuário? Você acha que Deus vai ir atrás de quem não sabe nada de comida, de vida, de educação? Ele vai vir primeiro em quem sabe. E quando ele tiver acabado de julgar quem sabe, ele fecha a porta para esses e vai para os de fora. Você ouviu? Sim ou não? Quem são esses que não querem entrar? Posso dizer uma coisa para você? Meus queridos amigos, você está assistindo a TV Terceiro Anjo, que é a mensagem de pregação do Evangelho a todo mundo nessa geração. A mensagem final para o mundo que perece no pecado. A mensagem final para o mundo que perece no pecado. A mensagem final para o mundo que perece no pecado. A mensagem final para o mundo que perece no pecado. A mensagem final para o mundo que perece no pecado.